A Prefeitura de Ipatinga lançou um alerta à população sobre uma modalidade de golpe que tem sido aplicada por criminosos, tendo como alvo os beneficiários do Bolsa Família, programa do governo federal de transferência de renda. Os estelionatários estão enviando mensagens por SMS, WhatsApp e e-mail aos beneficiários do programa para roubar dados e invadir contas bancárias das vítimas. Na mensagem, os infratores enviam um link e informam que é preciso clicar nele para desbloquear o benefício, ter acesso a ele ou até mesmo atualizar dados cadastrais para evitar suspensão do benefício. Em caso de dúvida, o cidadão pode, aliás, pode e deve entrar em contato com o telefone que está na tela aí na Panterinha. Panterinha? O Panterinha está aí hoje, não vi ele não. DDD 31 3829 8147. 31 3829 8147. Olha lá, ele é fera lá. 31, o DDD 3829 8147. Recebi um boleto no dia desse, rapaz, com o meu CNPJ. Liguei para o contador, ele falou, isso aí é golpe. Como é que tem golpe nesse país, né? Misericórdia. Misericórdia.